Enquanto isso, eu ponho aqui também o que acabou resultando da pesquisa de pós-doutorado na Unicamp, que é o modo de morar dos apartamentos duplex, que foi lançado pela Ateliê Editorial. Deixa eu colocar aqui, vê se você, enquanto eu compartilho essa tela aqui, minha querida, consegue colocar aí o seu arquivo, que eu vou compartilhar aqui o link do seu livro publicado no final do ano passado. Eu lembro que, inclusive, você já pôde lançar presencialmente, não foi? Foi um intervalo entre a queda do Covid com a Omicron chegando. Foi um momento bem interessante. Eu coloquei aqui... Não sei se você consegue. Vamos mostrar aqui primeiro. Não, peraí, sai daqui esse troço. Aqui vocês podem ver o lançamento do livro, que foi lançado agora em 2021. Está dando uma travada aqui também, mas é isso. É o mundo da internet. Está aqui, o Modos de Morar, os apartamentos duplex. E aqui a Sabrina, maravilhosa. Sabrina Studer Fontenelle Costa, arquiteto urbanista. Então, basta entrar lá na tele editorial para vocês encontrarem o livro Modos de Morar nos apartamentos duplex, senhoras e senhores. Deixa eu parar de compartilhar aqui isso. O Gui já vai colocar a imagem para vocês, ó. Gui, você consegue subir um pouquinho a tela? Rolar o scroll para baixo. No outro sentido, no outro sentido. Pode ser essa imagem, a imagem que tem fundo preto, se você puder ampliar. Essa daí, isso. Só porque eu gosto muito dessa imagem, e às vezes eu costumo abrir meus cursos ou aulas, que eu acho que vai nessa discussão que o Lindenen falou assim, mas por que o espaço doméstico, né? Essa é uma artista franco-americana, chamada Louise Bourgeois, que é, enfim, para quem talvez conheça ela por conta da... daquela grande aranha, sabe, que tem alguns espaços, umas aranhas metálicas, assim, gigantescas, e ela vai falar muito... Ela já estava produzindo, morava nos Estados Unidos, ela tem alguns filhos, e nos anos 60, mais ou menos, essa data está errada do site, ela... 40, 60, ela vai ter filhos e ela vai começar a se questionar justamente sobre a sua produção e sobre o seu lugar como mulher. Ela falou assim, meu Deus, mas em que hora eu vou voltar a ser artista, uma vez que eu preciso cuidar dos filhos, da casa e tudo mais? E ela faz uma série, que é essa série maravilhosa, quem tiver curiosidade, acho que vale entrar no Instagram, no Wikipedia, enfim, Google, e pesquisar a chamada Femmeson, que significa mulher casa, e que ela vai mostrando pedaços de corpos de mulheres que são, que ganham esse peso da vida doméstica, né? Então, essa é uma escultura, ela faz algumas gravuras que são lindas também, depois o Gui passa pra baixo aí, mas ela, eu acho interessantíssima porque... Não, no outro sentido, Gui, no outro sentido. Porque ela vai trazer justamente, mais um pouco, essa imagem, eu acho ela inspiradora, se você puder descer mais um pouco, que é justamente essa mulher cujo tronco, às vezes a cabeça, está sendo ocupada pela casa, né? Que vai falando, acho que remete, inclusive, a primeira questão, que a primeira casa de qualquer pessoa é o ventre materno, né? Então, a nossa primeira casa é o próprio corpo da mãe, que se dá, não tem como você não morar nesse espaço. E ela vai questionando isso, e eu acho que a minha entrada pelas pesquisas e investigações feministas vem muito a partir desse questionamento da casa. Por que que nos é relegado a casa pra projetar ou pra pensar? Só pra trazer um exemplo, Gui, se você quiser parar de compartilhar, algumas autoras quando falam, por exemplo, quando as mulheres entram nos primeiros cursos de arquitetura, existe um grande celebra dessa discussão, mas as mulheres podem estudar arquitetura, as mulheres podem, e, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, elas, enfim, tem uma campanha na mídia defendendo que elas entrem, e a campanha fala assim, mas quem melhor do que as mulheres poderiam pensar em casas? Então, deixa pra elas reservar desse nicho, né? Então, assim, está sempre sendo colocado nesse sentido. Então, acho que minha pesquisa vem um pouco nesse sentido, de tentar entender que lugares que a gente tem, e por que que a arquitetura moderna, já que a gente falou tanto sobre isso, eu sei que nem todo mundo aqui é arquiteto, pelo contrário, acho que o público é muito aberto em geral, mas um dos grandes campos de investigação da arquitetura moderna é a habitação, né? A gente tem uma demanda gigantesca, e a cozinha é esse espaço que vai se transformar de maneira muito intensa. São mulheres também que vão pensar as cozinhas, além de todos os outros espaços, né? Escolas, casas, grandes edifícios. Mas tem uma coisa de entender assim, como é que a gente está nesse trabalho mais eficiente, que essas mulheres não estejam sobrecarregadas, que estão sobrecarregadas e continuamos sobrecarregadas, né? Mas acho que a pesquisa vai nesse sentido, sabe, Lindené? O que eu fiz é um trabalho muito semelhante com o que é o livro do doutorado, que é o das galerias, que é assim, tá, eu quero estudar esse tipo de arquitetura. Então, a partir dessa arquitetura, eu vou tentar entender esses cenários gigantescos. A galeria é isso, assim. A galeria é o motivo, é o fio condutor. Mas eu estou estudando urbanismo, legislação, essa sociabilidade, o contexto cultural, né? Aqui eu parto de um apartamento, que são os apartamentos duplex, para tentar dizer assim, tá bom, e onde é que estão as mulheres nesse lugar? Elas estão dentro das casas? Elas estão fora? Elas estão projetando? Elas estão circulando pela cidade? E, claro, que é sempre importante lembrar que, no caso dessa pesquisa, são mulheres de classe média, em geral, mulheres brancas também. É importante ter essa noção de interseccionalidade, né? Mas, assim, tem outras, muitas outras mulheres que a gente precisa falar ainda e pesquisar. Mulheres, onde estão as mulheres negras? Onde estão as mulheres pobres? Onde estão as mulheres de alta elite? A gente falou, você lembrou da dona Veridiana, que tem um casarão, um palacete gigantesco, lá no Genópolis e tantas outras. Então, e por que é que é a casa? E onde é que elas estão? E qual é a diferença de um apartamento duplex numa União Soviética, nos anos 30, pós-Revolução Soviética, e no Brasil ou no México? Eu vou te dar um exemplar mexicano. O exemplar mexicano é incrível, porque eu vou tentar estudar a planta também, a organização da casa, mas aparece um outro fator, que são as redes de relação entre as mulheres. Tem os equipamentos, tem a creche, tem a lavanderia, mas tem as mulheres que se ajudam, porque uma precisa trabalhar e a outra fica com os filhos outro dia da semana. Então, esse contexto cultural é muito diverso, apesar de uma arquitetura ser parecida. Obrigada. Obrigada.